Oi, eu sou Gustavo Cunha e ah, que satisfação, Aspera, que satisfação que é voltar a esse mundo cínico, debochado e ultra violento de The Boys com uma série derivada que consegue ser tão cativante e encantadora quanto a série original. Confesso pra você que eu cheguei com os dois pés atrás, um dia vivi ali, né, porque eu não acreditava que uma série baseada no universo de The Boys sem o Capitão Pátria pudesse funcionar, mas ela é demais, cara, eu adorei. Só pra dar pra você um pouco de contexto a respeito dessa série, certo? Gen V é vagamente inspirada num arco de The Boys chamado We Gotta Go Now, dos quadrinhos, né? Nesse arco nós somos apresentados à paródia desse universo dos X-Men, que aqui se chama G-Man. É claro que como isso se passa no universo de The Boys, né, a história desse grupo é predominantemente envolta em depravação e crueldade. Nos quadrinhos, os G-Men são uma das super equipes mais lucrativas e populares da Vought. Eles são liderados por um benfeitor, né, um cara chamado John Godalkin. Ao contrário do professor Xavier, porém, o John Godalkin é um monstro total, velho, responsável por sequestrar os membros do G-Men e das equipes menores, né, quando eles eram crianças, injetando nessas crianças o composto V, abusando sexualmente delas e manipulando as crianças pra que elas arrisquem as suas vidas por pura lealdade. Nesse sentido, Gen V é uma adaptação bem mais solta e um pouco mais suave de We Gotta Go Now, né, e como acontece com a série mãe, né, The Boys, aqui, mais uma vez, eu acho que a adaptação que o Eric Kriptke fez pra televisão conseguiu usar muito melhor as ideias da história original do que o próprio Garth Ennis colocou nas revistas, né. Mas certamente alguns outros elementos desse arco vão aparecer ao longo dessa temporada. Particularmente, eu gostaria muito que o próprio John Godalkin aparecesse em algum momento, sendo tão desprezível e desagradável quanto ele é nos quadrinhos. Bom, como você já sabe, né, a história da série acontece na Universidade Godalkin, mantida pela Vought International, na qual os alunos competem ali numa disputa por popularidade pra ver quem vai ganhar os melhores contratos ao se formar. Os estudantes podem se formar como combatentes do crime, na escola de combate ao crime Lamplighter, que homenageia aquele super, né, que matou os netos da Melody, a chefe do bruto, ele depois se matou lá no salão da Torre dos Sete, como você deve se lembrar. Ou os estudantes podem se formar na belíssima faculdade de artes cênicas Condessa Escarlate, né, que foi uma personagem apresentada na terceira temporada de The Boys e que no fim da carreira se apresentava pra meia dúzia de gatos pingados ali num dos parques de diversões da Vought, enquanto ganhava mais nos trocados ali, se apresentando de forma um pouco mais privada em sites pra adultos. Só gente da melhor qualidade, né, exemplos do futuro que a Vought entrega ali pros seus supers. Dependendo da popularidade de cada um dos candidatos, né, eles podem até mesmo acabar fazendo parte do Sete. Um exemplo disso acontece bem no início do primeiro episódio, quando nós vemos o Trembala ganhando seu lugar no grupo mais importante da Vought por conta do desempenho dele na Universidade Godalkin oito anos atrás, né. Na verdade, tanto ele quanto a Meave se formaram na Godalkin e ficaram em primeiro lugar na classificação de alunos no ano em que eles se formaram. E é por isso que eles foram pro Sete, né. O mais interessante nesse caso é que o Profundo também estudou lá, mas ele terminou em sexto lugar, cara. Deve ser por isso que ele é tão desprezado pelo Capitão Pátria. Essa sequência do Trembala também é a apresentação da personagem que eu acreditei que fosse ser a grande protagonista da série, né, a Marie Moro, mas até aqui pelo menos ela vem dividindo o protagonismo com outros personagens que são tão ou até mais interessantes do que ela, né, como o Andre Anderson, que é capaz de manipular metal como um magneto, a Emma Shaw, que é capaz de encolher, e a Kate Dunlap, que pode forçar as pessoas a fazerem o que ela quer, assim como o que o Grave fazia. Isso é uma coisa muito bacana dessa série, né, ela tem um grupo de personagens muito interessantes e não se apoia unicamente numa protagonista. É claro que as motivações da Marie são as mais desesperadas, né, uma vez que no Antigo Lar da Moça, um instituto Red River pra Super Orphans, que nós conhecemos na temporada 3 de The Boys, ela foi informada de que aqueles que atingem a maioridade sem estar totalmente condicionados vão pra um lugar ainda pior do que o Red River, o centro eu mira de reabilitação pra adultos, né. É por isso que a Marie parece tão focada em agarrar com as duas mãos essa oportunidade na Universidade Godalkin, né, passando até mesmo por cima dos colegas dela. Algumas das críticas à sociedade moderna, né, da série são bem escancaradas, como a obsessão dos alunos da universidade pelas curtidas, números de inscritos e engajamento nas redes sociais, e por lá a coisa é realmente séria, uma vez que o número de seguidores e o engajamento nas redes sociais é um requisito pra que um aluno possa ou não entrar pra faculdade de combate ao crime. Na verdade, isso nem chega a ser um grande exagero da série, né, uma vez que aqui no mundo real o número de seguidores nas redes sociais tem cada vez mais o mesmo grau de importância, né. Só pra ficar aqui no nosso segmento, o número de inscritos nas redes determina até mesmo se um ator de novela vai ou não tirar o lugar de um dublador profissional na hora de fazer a dublagem de um protagonista num filme. A gente tem visto isso direto. É claro que essas são as críticas mais na cara que a série vem colocando, né, mas existem outras críticas que são um pouco mais sutis. Se a gente parar pra pensar, por exemplo, no mecanismo dos poderes da Marie e da Emma, a forma como os poderes das duas funcionam é uma representação visual de como é difícil e extremamente doloroso pra essas duas personagens tentarem se encaixar nesse mundo brutal e cínico em que a história acontece. A Marie precisa se cortar pra que os poderes dela funcionem, enquanto que a Emma precisa vomitar pra ficar pequena, né. Mas é claro que essa série não tem nenhum problema em gerar polêmicas. Na verdade, no caso de The Boys, isso é até muito bem-vindo, né. Justamente por conta disso, um dos personagens mais intrigantes dessa série, sem sombra de dúvidas, é o Jordan Lee, que tem a capacidade de alternar entre gêneros, né, o masculino e o feminino. Esse é um poder único que diferencia bastante o personagem de outros candidatos a super-herói da Universidade de Godol, que no caso do Jordan, as formas masculina e feminina possuem poderes diferentes. Você chegou a se dar conta disso? A forma masculina possui resistência, força e durabilidade, enquanto que a forma feminina pode produzir explosões de energia e possui agilidade sobre-humana. Dá pra ver isso perfeitamente depois que a Marie descobre ali que o Luke tava assassinando o professor Brink no escritório dele, né. O Luke tenta matar a Marie pra esconder todas as evidências do crime, quando o Jordan aparece pra interferir, né, e vai ali alternando os seus poderes. Esse personagem me parece ser uma referência da série ao Elliot Page, que costumava ser a Ellen Page, né, como vocês devem se lembrar, quando ele ainda era a Ellen, o Elliot fez o papel de Lince Negra nos filmes dos X-Men da Fox, e os dois intérpretes do Jordan Lee na série também lembram bastante o Elliot e a Ellen Page, né. Com certeza isso não é coincidência. Outra personagem muito interessante, pelo menos pra mim, é a Kate Dunlap, a namorada do Luke. Embora os poderes dela sejam muito interessantes, eles têm também algumas desvantagens. A Kate só pode usar os poderes de controle mental dela um número limitado de vezes por dia, antes que o esforço comece a cobrar o seu preço, né. Quanto maior a sugestão que ela dá, mais danos a Kate causa ao próprio cérebro. Dessa forma convencer ali um barmena servir a vodka um pouquinho mais cara não causa nenhum problema, mas força o Rufus a se penitenciar com um taco de beisebol causa até uma veia estourada ali no olho dela. É por isso que quando ela resgata o André, né, isso deixa a moça completamente arrebentada. Ela tem ali uma convulsão. Outra questão é que os poderes dela não podem ser desligados. Isso significa que ela precisa usar luvas o tempo todo, né, até pra dormir. Certamente você deve ter percebido que essa personagem é uma adaptação da vampira dos X-Men, que embora tenha ali poderes de natureza diferente, da mesma forma precisa usar luvas o tempo todo e é incapaz de desligar os poderes dela. Mas é claro que o grande mistério da primeira temporada diz respeito à floresta. A floresta é uma instalação secreta localizada embaixo da Universidade Godolkin e é um laboratório no qual a VOD conduz experiências com supers. Conhecendo o mundo de The Boys, dá pra imaginar que a floresta pode ser tão antiga quanto a própria universidade. A gente ainda não sabe qual a diferença da floresta pras outras instituições da VOD, né, projetadas ali pra conter os supers mais perigosos e descontrolados. A gente também não sabe por que esse laboratório é chamado de A Floresta. É possível que o nome tenha algo a ver com a história da instalação, o propósito dela. O mais provável, porém, é que a floresta tenha recebido esse nome por conta da decoração mórbida do lugar, né, com as paredes da sala de cada superprisioneiro ali sendo projetadas pra parecerem de madeira, com imagens de árvores e bosques por quase todas as paredes e corredores. Mas essa é uma questão que precisa ser colocada, cara, porque num primeiro momento não existe nenhum motivo pra decorar um laboratório secreto que fica no subsolo e é feito pra conduzir experiências por baixo dos panos em supers ultra perigosos, né. O hóspede mais importante dessa dedicada instituição é o Sam Riordan, o irmão do Luke, né. Os poderes do Sam ainda não foram totalmente explicados, mas o personagem parece ser particularmente poderoso e instável. Além disso, ele provavelmente também tem algum tipo de capacidade telepática, porque várias vezes durante o primeiro episódio ele aparece ali fazendo contato com o Luke, né. O Luke enxerga o irmão, enxerga a floresta, ele escuta o irmão chamando por ele. E certamente qualquer problema mental com o qual o Sam tenha nascido foi muito piorado com a administração do composto V, né. A grande questão é por que diabos a Vought mantém esses super-heróis presos nessa instalação. Os caras já têm instalações projetadas pra conter supers, né, como Sage Groove, que também aparece lá no primeiro episódio, então por que manter esses supers tão próximos da universidade arriscando que o lugar seja exposto. Uma das cenas envolvendo a floresta mostra o ator brasileiro, o Mário Pigossi, fazendo experiências ali com o Sam. Isso significa que essa instalação poderia ser mais focada em pesquisa e desenvolvimento de supers do que em contenção, cara. De fato, como o Marco Pigossi parece estar tentando ali extrair líquido da espinha do Sam, eu não me surpreenderia se a Vought estivesse ali estudando esses supers em particular pra tentar replicar os poderes deles. Veja bem, cara, até agora o composto V é um jogo de dados, né? Você nunca sabe o que vai sair de lá. Você aplica e fica rezando pelo melhor. Pode ser o Capitão Pátria ou pode ser só uma moça com uma cauda. Vai saber. E se os caras estivessem tentando criar versões do soro capazes de dar poderes específicos, como a capacidade de voar, ou super-força, ou intangibilidade, por exemplo, ia ser bem mais fácil de administrar quem recebe qual tipo de poder? Você não acha? Então, estou colocando minhas fichas aqui nisso em relação a essa floresta, cara. Esse deve ser o trabalho ali do Mario Pigossi na série. O primeiro episódio começa com uma referência ao julgamento do Capitão Pátria, né? Que já foi, inclusive, explorado em vários vídeos promocionais no canal da Vought International no YouTube, cara. É claro que esses caras estão ali dando todo o suporte, né? Todo o apoio ao Capitão Pátria nesse momento que ele tá sofrendo essa tremenda injustiça. Aliás, se você não segue a Vought no YouTube e no Instagram, velho, fique sabendo que eles têm perfis de verdade aqui no mundo real. E você tá perdendo, porque eles são demais, cara. É uma aula de manipulação midiática. É uma aula de fake news. Enfim, o que acontece aqui, o Capitão Pátria tá sendo julgado pelo assassinato, né? Daquele cidadão lá no final da terceira temporada. Essa linha narrativa provavelmente vai ser bem importante na quarta temporada de The Boys. E também nos situa quanto aos eventos de Gen V na linha do tempo desse universo, né? Então a gente sabe que a série está acontecendo entre as temporadas 3 e 4 de The Boys. Além disso, o primeiro episódio de Gen V confirma que os set estão desfalcados nesse exato momento, né? Quando o professor Brink conta ali pro Luke que ele vai fazer parte do set, ele pergunta se o rapaz vai querer ficar com o apartamento vago da Meeve ou com o apartamento vago da Luz Estrela, porque as duas deixaram o grupo na temporada passada. Isso significa que nós vamos ter mais dois novos supers fazendo parte do set na temporada que vem. Olha que demais! É claro que nós não temos apenas referências ao próprio universo da série em Gen V, né? É uma referência muito sutil. A Marvel acontece também no primeiro episódio, naquele momento em que a Emma e a Marie se aproximam da Justine e dos amigos dela. A moça tá falando justamente que ela tá sendo cotada pra um projeto bastante familiar, né? É uma série limitada no VOD+. Mas uma reflexão sobre o luto contada ao longo de 70 anos de sitcoms, né? Aquelas séries de comédia americana. É a versão do universo de The Boys pra WandaVision. Demais, né? Tomara que a Justine não consiga esse papel. Eu sei que eu não consegui ser muito específico nesse primeiro review, né? Mas os caras lançaram três episódios juntos, cheios de referência, e isso puxa demais o tapete de qualquer produtor de conteúdo, certo? Nos próximos vídeos eu vou conseguir ser um pouco mais específico, mais direto ao ponto. Eu prometo, tá bom? O que importa é que essa série tá muito bacana, e eu não vejo a hora de chegar o próximo episódio. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo pra encher o coração do Tata de alegria e contentamento. Eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.